Me diga, Nourinha, você que já voou o mundo inteiro Se houve um momento só em cima de um continente Ou sobre qualquer cidade em que te faltou O céu será que o infinito espaço a teu redor É suficiente pra voares livres e viver frio Me diga, peixinho dourado, Senhor, o vasco, Senhor E brinca nas correntezas, se esconde em velhos rafios Mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim Será que os sete mares que são meus Vêm bastante água pra nadar e viver e viver feliz Puxa uma cadeira minha alma Que eu quero te perguntar Por que me roubas a calma E borda a tristeza no olhar Vamos entrar num acordo Vida tranquila a viver Lembra daquilo que o Mestre falou A minha graça te basta Puxa uma cadeira minha alma Que eu quero te perguntar Por que me roubas a calma Por que me roubas a calma A sua vida A sua vida Amém.